O Diabo vai te ver no pão, o Diabo vai te ver em brilho, já está apunhado, mas a Bíblia diz que a alegria do Senhor é nossa força. Você sinta nesta noite a alegria da salvação aqui do Senhor. Não é uma piorada nessa reina, mas a salvação vale dar porque é o clube inteiro. Não é um jovem que é pobre, não é uma piorada nessa reina, mas a alegria da salvação está chegando ao Jesus do Senhor. Com um cheiro suave, o céu está recebendo, o céu está recebendo, o céu está recebendo. Ele fica e exalta o nome do Deus. O Diabo vai te ver no pão, o céu está recebendo, o céu está recebendo, o céu está recebendo. O Diabo vai te ver no pão, o céu está recebendo, o céu está recebendo.